Olha, e o nosso secretário de segurança, Paulo Sérgio Argatti, fala sobre as multas, né? Por falta de pagamento do rotativo. Vamos ver. Olha, sobre as multas de trânsito que está sendo feita, né? E sempre foi feito pela Guarda Municipal de Arapongas em relação ao estacionamento rotativo. Primeiro temos que diferenciar o que é a TPU. TPU é aquele papelzinho amarelo lá que o condutor recebe no para-brisa lá, quando ele deixa de pagar o estacionamento por fazer uso dele. Então é chamada de TPU, que é a tarifa de pós-utilização do estacionamento. Então, ultimamente, realmente nós não tínhamos atuado de forma mais rígida, né? Até porque nós cobramos a empresa, né? Em relação à sinalização do local, a pintura dos estacionamentos, as placas, né? Indicando que aquela quadra seria cobrado o rotativo. Mas uma vez que a empresa, recentemente, há umas duas semanas atrás, ela arcou com essas pendências, né? Conforme a gente pontuou e eles colaboraram e fizeram aqueles estacionamentos que estavam com situações irregulares ali, sinalizando, colocando placa, a Guarda Municipal voltou a fazer a notificação de trânsito. Vale se alientar que essa notificação é feita após a terceira TPU, né? A terceira tarifa de pós-utilização, quando o proprietário do veículo não paga, a partir, sim, da quarta TPU, o próprio sistema que é colocado na nossa central, que ele aciona a Guarda Municipal, ou até o próprio fiscal lá que está no local da empresa rotativa, ela aciona a Guarda Municipal e a Guarda Municipal vai até o local e faz a notificação de trânsito. Nós temos deparados com inúmeros casos aí de veículos com mais de 50, 60, 70 TPUs que não pagaram o estacionamento rotativo, mas muitas vezes a Guarda chega no local e depara com o veículo, não só com essas pendências do rotativo, mas também com outras pendências de trânsito, o que leva também a Guarda a fazer o recolhimento desse veículo. Então, muitas vezes vai para fazer a notificação apenas, mas acaba tendo que recolher o veículo por outras infrações de trânsito.